Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que estão aqui no nosso evento. Já tivemos dois painéis fantásticos. Eu sou Rodrigo Marcondes, sou presidente da Gênesis aqui no Brasil. Eu quero agradecer a presença de vocês. Ainda que seja um evento online, um evento remoto, a gente preparou esse conteúdo com bastante cuidado, teve uma curadoria bastante grande para poder levar todo esse conhecimento para vocês. E eu estou aqui hoje com a Paula Marques, que é gerente de atendimento a clientes, CX, da Via Varejo. Aliás, Via Varejo não, da Via. Paula, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Por que vocês mudaram o nome da Via Varejo, que é uma marca conhecida para a Via? Bom, primeiro eu que te agradeço, Rodrigo, de verdade, pelo convite. É muito bom estar aqui para a gente poder falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta. E a Via, agora, ela quer ser vista além do varejo. Então, durante muito tempo, a gente carregou essa imagem, principalmente pelas nossas marcas, e a gente se orgulha muito disso. Então, a questão das Casas Bahia, do antigo Ponto Frio, que agora é ponto. E a gente agora quer ser visto por aquilo que a gente faz. É uma coisa muito além do varejo. Tem várias soluções que a gente já entrega, que são diferentes. E por que não a gente não modernizar e vir aí com um novo nome, que reforça os nossos valores, que reforça a nossa cultura e intensifica ainda mais aquilo que a gente gosta, que é lidar com os sonhos dos nossos consumidores e também de todos aqueles que trabalham dentro da Via. Muito legal. Agora está claro. Está claro e faz muito sentido. Acho que toda vez que você muda o nome de uma empresa tão forte quanto a Via Varejo, acho que isso impacta não só os funcionários, como o mercado como um todo. O nosso evento está falando de Customer Experience, de empatia, do quanto a empatia ajuda no encantamento do cliente. Mas existem, por trás dessa entrega da empatia, existe tecnologia, existe processo, mas existem as pessoas também. Paula, você hoje é responsável por todo o atendimento ao cliente da Via Varejo. Eu imagino que seja uma operação grande, cheia de complexidades, porque é inerente do tipo de trabalho, varejo e tudo isso. Eu queria começar a nossa conversa entendendo um pouco como é que vocês estão abordando essa questão do encantamento do seu colaborador e como você acha que a tecnologia tem te apoiado nisso? Rodrigo, falar de encantamento na Via é... É pleonasmo. É. Até parece que eu sou protagonista disso. Já existe isso desde sempre. É uma marca muito forte. Então, a Via, você vai em um contexto, vai em uma loja, eu mesma, quando vou em uma loja, obviamente, eu não me identifico logo de cara. Para testar, né? E passa três minutos, eles já estão me chamando de Paulinha. Então, eles vão lá, medem a estatura, eles já vêm com um roto ali carinhoso, eles conseguem te envolver ali, você vai para comprar uma coisa, acaba saindo com muito mais do que você tinha programado. E isso é o que a Via gosta de fazer, né? Isso está na nossa rotina. A gente fala muito da questão do DNA, mas não para deixar isso de uma forma genérica. Acho que quem não participa disso não consegue, inclusive, conviver com a Via, porque é isso o tempo todo. E existe essa dinâmica também para nós, que somos funcionários, e para todos que cercam o nosso caminho. Então, quando eu estou aqui, eu também estou tentando gerar isso em você. para os nossos parceiros também. Poxa, você também precisa participar dessa loucura, dessa coisa maravilhosa que é a Via, dessa cultura, dessa originalidade que existe dentro do nosso contexto, que está no simples, que é de você ser encantador com aquilo que você tem de melhor, o que está dentro de você, aquilo que você pode oferecer como uma experiência de atendimento, e que vai gerar ali um diferencial. Então, poxa, já tive atendimentos em lojas mais sofisticadas, até que não tenha a ver com varejo, que eu vou lá e compro em três segundos, a pessoa coloca no palme, e a minha entrega eu retiro daqui menos de meia hora. Com certeza. Mas, em todo lugar, eu sou chamada de Paulinha, que é do jeito que meu pai me chama, que é do jeito que minha mãe me chama. Não. Então, a Via tem essa questão, e isso é encantador, e isso é brilhante. E nós temos buscado, desde as nossas mudanças, da parte da Via, eu sei que você sabe da história, mas a Via passou por um processo de alteração, um pouco mais de dois anos e meio, onde vem liderando essa transformação, e isso é diário, todo esse movimento que a gente faz. E como a gente faz com que todos se sintam dessa forma, para que as pessoas possam tratar os clientes desse jeito? E é aí que eu entro. Então, quando a gente começa a falar da parte do atendimento, hoje, o nosso atendimento, a operação completa, que não é só liderada por mim, mas olhando para todas as outras frentes que existem, a gente tem operações de back-office, a gente também tem operações de órgãos especiais, nós estamos falando de mais de 3 mil funcionários. Como que eu faço? E esses funcionários não são internos, a maioria deles não são. Como que eu faço para que essas pessoas sintam-se parte do meu negócio, mesmo não estando diretamente ligada a uma carteira de trabalho, a um contrato, mas que ela possa viver, que ela possa enraizar isso e, de fato, conseguir transmitir isso para o nosso cliente. E aí a gente vê que tem a parte da tecnologia, tem a parte de diversos recursos ou metodologias que existem, das mais fantásticas ultimamente. Os processos. Exato. Agora os modelos, os agile. Então, todo mundo está surfando nessa onda. E tem a tecnologia que, durante muito tempo, foi idealizada para lidar com produtividade. Ela foi idealizada para lidar com alguns termos técnicos aqui, que muitas vezes, de um grupo de 100 pessoas, 5 conhecem, os famosos TMA. A sopa de letrinhas, é verdade. Aqueles que fazem a gente se sentir super conhecedores da coisa toda, porque a gente sabe esses termos de cor. E, brincadeiras à parte, a tecnologia, durante muito tempo, ela veio e favoreceu esses indicadores que eram super necessários de serem vistos. Afinal, muito do nosso negócio estava ali, é um BPO, estava ali num terceiro. E, ok, eu acho que super bacana. Porém, eu acho que a tecnologia também acabou jogando todo mundo dentro de um padrão. Sabe, Rodrigo, você agora tem que... Temos um contrato aqui que a Vi assinou com você, com o meu parceiro, e agora você tem que respeitar um determinado tempo, você tem que respeitar uma determinada forma de atender. E a gente acabou meio que anulando as pessoas e gerando um certo anonimato nisso. Então, imagina que, se você trabalha na minha operação, o Rodrigo não é um Rodrigo que é pai de três filhos, que precisava de uma máquina de lavar. Ele não é. O Rodrigo é uma pessoa que tem que obedecer um contrato e ele tem que entregar as coisas num determinado tempo com uma qualidade X e respeitar aquela necessidade que foi imposta dentro de um contrato ou dentro de uma situação que foi gerada aqui por nós, os clientes. E a gente acabou esquecendo um pouco das pessoas. Então, você acaba ali sendo uma pessoa que não importa o que você sonha, não importa o que você idealiza para você, não importa quantos filhos você tem, não importa se você está em um dia difícil, não importa muitas coisas. E, infelizmente, a gente acabou deixando essas coisas de lado. Mas a tecnologia também representa a sustentabilidade das coisas. Senão, as coisas ficam apenas discursivas, elas ficam ali só na rota do envolvimento. Mas como é que você mede certas situações? Então, o exercício que a Via tem feito agora, inclusive usando a Gênesis, a Gênesis ali, para nós, ela é determinante para a nossa estratégia. Bom, obrigado. Não, de verdade. É muito legal. O primeiro passo importante que nós demos foi colocar as nossas operações rodando dentro de uma tecnologia onde a gente consegue não ter um monopólio, não é bem um monopólio, mas a gente consegue ver o que está acontecendo, a gente pode, de fato, ali ter a gestão dos nossos números, pode decidir as estratégias, poxa, e se errar, ok, volta, vai lá, faz de novo, e reacomoda as nossas operações. Mas agora a gente tem pensado em tecnologia para situações voltadas para pessoas. Por que a gente pensou tanto tempo em tornar uma pessoa ali da nossa operação mais produtiva e a gente não usou esse mesmo recurso para conseguir ver, poxa, como essa pessoa está todos os dias? Vamos olhar? Vamos encaixar aqui na solução de gravação que já vem na plataforma, que já está ali toda combinada, que traz essa robustez que a gente precisa e que é superimportante para o nosso dia a dia? Então, há um exemplo mais prático. É superimportante a gente ter as nossas gravações porque a gente pode enfrentar uma situação mais jurídica e precisa. Mas é para isso só que serve? Já está lá. Por que a gente não aproveita isso para ouvir as pessoas e ver como elas estão? Paulo, isso... Primeiro, assim, eu concordo 200%. Ai, que bom! 200%. Fico feliz! Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, a gente sempre falava, a gente sempre escutava, em primeiro lugar está o cliente e tal. Eu sempre digo, em primeiro lugar estão as nossas pessoas. Ah, com certeza! Então, assim, cuidar das pessoas, e não só do cuidar da festa do final de ano ou do parabéns no dia do aniversário, mas cuidar do desenvolvimento, cuidar da carreira, cuidar da saúde, entender que as pessoas têm limites e assim por diante. Agora, depois o cliente, porque a pessoa feliz, ou o mais feliz possível, a pessoa com uma certa segurança e apaixonada pela marca a qual ela trabalha, eu acho que ela vai prestar um atendimento de um nível muito melhor. Mas isso é uma quebra de paradigma. Ah, com certeza! Porque, até recentemente, o que se via nas centrais de atendimento, e eu gosto muito de testar as marcas com as quais eu me relaciono, então, às vezes, eu ligo para o serviço de atendimento de uma marca só para entender como ela trata o cliente. E, muitas vezes, eu dou feedback para a marca. Mas eu venho, felizmente, eu venho notando essa mudança cultural das pessoas mais focadas em resolver o meu problema e me deixar satisfeito do que correr para me atender, do que ler um script, e assim por diante. Então, essa quebra de paradigma é uma coisa, eu acho, que complexa de fazer. Porque você está saindo de um status quo que teve ali muitos anos. Sim. Claro que eu não quero que você fale nada estratégico, mas como é que vocês estão fazendo isso? Três mil pessoas dentro dos BPO's, ou seja, não são seus funcionários? que tipo de ações de fato vocês estão fazendo? E como é que vocês estão medindo que essas pessoas estão se apaixonando pela marca? Sim. Rodrigo, essas pessoas não são meus funcionários, mas elas são o meu time. Excelente. assim como quando estou aqui e quando tenho que falar alguma coisa com vocês, é o meu time também. Não tem uma posição, não tem uma hierarquia. Então, essa eu acho que é a principal quebra de paradigma que a gente tem que ter de uma forma muito madura, estruturada dentro de nós mesmos, para que a gente consiga agir ali na linha tênue, até onde vai a cobrança e até onde vai ali um poxa, você precisa se engajar comigo nisso, senão isso não vai dar certo. Para que a gente consiga fazer a separação ali de quem realmente está envolvido com a história e de quem, de repente, está ali para simplesmente fazer alguma coisa para você. Então, partindo do princípio, e isso é uma coisa que eu posso falar, porque não é só para a nossa operação, acho que é para tudo, inclusive para algumas coisas na nossa própria vida. Quebrar o paradigma de não são funcionários, mas são parte do time. Trazer alguns exemplos de coisas que nós temos nos preparado para fazer. Então, hoje, um ponto muito relevante que você trouxe também. Tem várias coisas que são herdadas. Em algum momento, alguém idealizou situações, pensou em condições, até contratuais, para a gente ser mais extremista aqui, que foram superimportantes para o momento. Porque, no momento, não existiam essas condições. E agora elas existem e elas estão lá. E, em algum momento, a gente também precisa começar a dar uma flexibilizada para que esse valor das pessoas, para que coisas como paixão, amor, brilhantismo, elas possam aparecer. E essas coisas ficaram camufladas e elas foram meio que extintas do nosso dia a dia. Era uma coisa... Parecia muito romantizado você falar que tinha paixão por aquilo que você faz. Parecia uma coisa forçada. E agora a gente está pensando em usar os meios, principalmente a tecnologia. Rodrigo, eu sou a paixão por tecnologia, já trabalhei nesse meio, e eu não acho que existe uma sustentabilidade se a gente também não utilizá-la a esse favor. Então, por exemplo, nós, nos contratos antigos, tínhamos ali uma condição de que as monitorias, as monitorias que a gente ouvia ali as pessoas, entender como que está o atendimento delas, elas deveriam ser feitas ali de quatro a, no máximo, dez vezes por mês de um indivíduo. Poxa, só na minha operação, uma pessoa atende mais de 50 clientes por dia. Então, como é que você consegue dizer se essa pessoa está indo bem, está indo mal, se você... É tão escasso o meio de você fazer a análise dela. Então, eu vejo a tecnologia vindo com esse recurso. Poxa, existem os algoritmos, hoje existe a escalabilidade. Exatamente. Então, por que a gente tem que pensar no empreendimento da tecnologia para criar robôs maravilhosos que são bacanas, gente? O robô, sou super partidária também, mas ele não vai substituir 100% e será que um dia ele vai ter essa emoção? Será que um dia ele vai conseguir me chamar de Paulinha? Eu estou com você. Acho que não. Eu acho que a tecnologia... Desculpa te interromper, mas é um ponto legal da gente explorar. Eu acho que a tecnologia é uma grande aliada, como você vem falando, mas eu aposto, não só eu, eu tenho visto várias tendências, que, na verdade, o atendimento humano vai ficando para coisas mais complexas. Sim. Então, por exemplo, se o cliente quer uma segunda via de fatura, só para citar um exemplo qualquer aqui... Claro, é um bom exemplo esse. Ele consegue no robozinho, ele vai lá... Dez segundos, resolve sua vida. Resolve. Agora, se ele tem um problema um pouco mais crítico, um pouco mais grave, ele vai cair na central de atendimento, ele quer falar com alguém. Sim. E quando ele cair, ele vai cair já... porque o problema dele já é um pouco mais grave. Então, ele vai cair com uma tendência maior de ter uma frustração maior se o problema não for solucionado. Então, olha como as coisas se juntam. Então, a tecnologia nos ajuda a automatizar, excelente, mas eu acho que não vai automatizar tudo. E o que ela não vai automatizar são as coisas mais críticas. E, quando essas coisas caírem no atendente, ele tem que estar muito preparado e muito disposto a prestar aquele atendimento. Sim, sim. Para a gente continuar, Paula, essa mudança, e eu acho muito interessante que a gente tenha esse movimento em empresas brasileiras, eu fico bastante orgulhoso, de verdade. Como que é isso do ponto de vista executivo na via? A gente tem vários executivos nos assistindo aqui. Customer Experience, está na agenda dos executivos da via? Employee Experience está na agenda dos executivos da via? Olha, Rodrigo, é por isso que vale a pena trabalhar na via. Olha, que legal! Porque isso está neles, num nível assim, que quando... Imagina que esse é um movimento, gente, muito intenso. Então, não é um movimento fácil. Vai ter aquele que acha que é super revolucionário, que isso é o que vai fazer as coisas darem certo, e vão ter aqueles que vão achar assim, nossa, que babuzeira, onde eles acham que eles vão sair. Então, tem de tudo um pouco. Mas, quando a gente olha lá para os autos executivos da via, e isso vem de cima para baixo, a gente consegue compreender o quanto esse movimento é real, porque tem um propósito ali. Não é... A gente não está sendo liderado por uma diretriz ou por uma meta a ser atingida. Não, é um convite para nós. Nós queremos atender bem os nossos clientes. Eu gosto muito de uma frase que o nosso... Um dos executivos lá usam, que, inclusive, é apaixonado por clientes também, porque todos são, que ele fala assim, olha, imagina, a gente recebe mais ou menos 70 mil clientes por dia em um dia de pico. É muita coisa. É muita coisa. Muita cidade do Brasil não tem esse tamanho. Vocês recebem cidades todos os dias. Exato. E imagina assim, é só uma parte, porque é uma pequena parte que as coisas dão erradas. A nossa logística é maravilhosa. As coisas acontecem de uma forma muito fluida. Então, aquela pequena parte que acaba saindo do contexto e dá errado, ela acaba sendo absorvida ali pelo nosso atendimento. E aí ele gosta de usar a expressão assim. Ele fala assim, poxa, são 70 mil pessoas. Se a gente pegar isso, versus tudo o que a gente tem de clientes entrantes, dá 3%. Mas ele fala assim, mas imagina você em um campo de futebol lotado com todas aquelas pessoas olhando para você. E é exatamente essa situação. Então, eles têm esse tipo de pensamento, esse tipo de protagonismo. Fantástico. E isso é demais, Rodrigo. Isso nos encoraja muito e nos faz acreditar que as nossas ideias serão aprovadas. Porque eles não conhecem, por exemplo, a tecnologia que a gente conhece. Mas eu vou chegar lá com essa ideia e, se for bom para o cliente, eles vão apoiar. Então, isso é muito bacana. Eu acho isso uma tendência também do mercado. Eu falo com vários executivos e, felizmente, eu tenho visto essa mesma tendência. Eu acho que as empresas, elas finalmente realizaram que, eu falo uma frase que é o cliente, ele pode fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Quantas marcas que a gente conhecia recentemente e não tem mais. Simplesmente porque as empresas não escutaram os seus clientes ou não mudaram, não se adequaram e tal. Então, eu acho que esses exemplos nacionais, internacionais, eles vieram ensinando o nosso mercado como atuar. E hoje, eu realmente vejo o Customer Experience como... Customer Experience e Employee Experience. acho que está muito junto essas duas estratégias. Eu também costumo falar, são processos, pessoas, tecnologia. Eu botei um P a mais aqui que é o paixão. Que é o melhor, que é juntar. Que é o que move mesmo. É aquela adrenalina que faz todo o resto acontecer. Tem que ter, não é? Tem que ter. Eu queria começar aqui já a encerrar o nosso papo que está maravilhoso. Eu ficaria aqui conversando com você horas. Eu também. Tem muita coisa que eu queria falar, mas a gente tem pouco tempo, infelizmente. Eu queria te fazer uma pergunta que nada aqui que a gente está conversando foi combinado, a gente está fazendo um bate-papo como se a gente estivesse aqui almoçando. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o meu atendimento a cliente. Sobre o atendimento a cliente da Gênesis. Eu sou uma empresa B2B. Eu não sou igual você, B2C. Mas você, como uma cliente da Gênesis, como você se sente atendida por nós? Qual é o teu feedback em relação a isso? Olha, ainda bem que não foi combinado, de verdade. Assim, Rodrigo, a gente se relaciona menos no dia a dia, me relaciono mais com seus executivos, que, aliás, adoro, mesmo, acho super bacana. Hoje, quando eu olho para a Gênesis, eu vejo ela como... Ela é uma peça muito chave, uma peça muito fundamental para que todos esses projetos, todos esses sonhos, toda essa idealização que a gente tem construído lá na Via, ela seja possível. Então, e eu só penso, só idealizo, só coloco o meu time para pensar nisso, e eles estão ali fervorosos, não vendo a hora das coisas acontecerem. nossa, sabe assim, estão babando para a coisa acontecer, e obrigada, time, porque é isso também que me faz ir além, porque eu sei que eu tenho um atendimento que eu posso contar. Eu sei que eu tenho situações que, de fato, vão acontecer, e que as coisas vão se sustentar, e que, quando eu precisar em alguma coisa também, não der tão certo assim, eu posso voltar e a gente pode refazer o nosso caminho. Sempre que eu trago coisas novas para a Gênesis, poxa, olha, acho que a solução nisso aqui, ela poderia me trazer um outro insight. Poxa, sempre acontece. Dificilmente vem alguma objeção, pelo contrário, ultimamente, tenho usufruído bastante do atendimento com vocês, e gosto muito da forma como vocês também trazem coisas novas e propõem coisas novas. Hoje, eu uso uma tecnologia bastante avançada, estou usando a Gênesis Cloud, que para a gente tem sido motivo de muito orgulho também. Poxa, eu tenho uma infraestrutura de ponta, eu tenho uma situação ali que pode me gerar um atendimento do futuro completamente diferenciado. Então, eu sou muito feliz, muito grata também, de verdade, por tudo. Queria poder citar os nomes das pessoas, mas eu não vou fazer. Mas, com certeza, acho que o ponto que mais pega aqui, Rodrigo, que você tem que levar isso para você e sempre trabalhar para o melhor, é que vocês me fazem acreditar que o sonho é possível, que um dia eu vou chegar, embora ainda não tenham as tecnologias completamente fluídas, eu não estou comprando necessariamente um componente que está pronto, a gente vai chegar juntos lá. Vocês vão acatar, vão se envolver na nossa ideia, se envolver no nosso propósito, e aí a gente vira parte de um mesmo time e a gente vai fazer o negócio acontecer. É isso. Muito legal, muito legal. Paula, primeiro, obrigado. a gente tem um compromisso na Gênesis que é realmente muito forte com o sucesso dos projetos e o sucesso do cliente, é uma coisa que já está no DNA da nossa empresa, então a gente está muito de olho enquanto de fato o cliente está tirando proveito daquele investimento que ele fez na nossa tecnologia. E a gente tem um time muito comprometido com isso. E isso também me deixa muito orgulhoso porque a gente sabe, como vendas, a gente sabe que a gente pode vender, que a gente pode ajudar os clientes a fazerem projetos como os de vocês, que, sem dúvida nenhuma, vão mudar a forma como se interage, como um cliente interage com uma marca de varejo. Isso tem uma proporção que eu quero fazer parte, eu, Gênesis, quero fazer parte. Então, já para ir encerrando, quero te agradecer demais a sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente nesse evento. Quero dizer que a gente continua aqui junto com vocês para o que der e vier e abro para as suas considerações finais. Rodrigo, eu que te agradeço. Foi muito legal. Todo espaço que a gente tem para vir aqui falar daquilo que nos importa, que são os nossos clientes, que são as pessoas que trabalham para atender os nossos clientes, isso tudo significa muito para a Via, significa muito para mim também. E saber que a gente continua juntos nessa parceria também é muito relevante e eu tenho certeza que a gente vai chegar aos nossos objetivos. Obrigada a você pelo convite. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem presentes, continuem com a gente, tem muita coisa legal ainda hoje para acontecer. Um grande abraço e fiquem bem. tchau. Tchau, 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 tchau. E aí tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí tchau, tchau, tchau. Obrigado.